Ligamos de almoço Ó, pessoal Deixei temperada Bem cedinho Agora eu vou tá fogando ela, né Porque se deixar temperada bem cedo Só pega mais sabor, né Vou levar pro forno essa sobrecoxa Depois eu volto com vocês Ó, pessoal, já assou Ó como tá crocante Só de me pegar aqui, ó Olha pra ele Vou pegar esse aqui pra cortar Essa coxa aqui, ó Olha a delícia essa coxa, pessoal Ó, crocante, ó Ficou uma meia hora no fogo Eu deixei cozinhar bem Na panela, né Aí depois coloquei no forno No instantinho, meia hora Tá bom, pessoal? Deixe seu like, ativa o sininho Com todas O YouTube entender, né Pra tá levando pra mais e mais Pessoas, tá entrando Tá curtindo, tá Participando, né, pessoal